O Cristiano Ronaldo já leva 106 golos com a camisola das esquinas, mas nenhum foi marcado diante da Alemanha. Por isso, a Record TV foi perguntar aos portugueses como será o primeiro golo diante dos alemães. É daquelas falhas no currículo que nenhum jogador quer ter. Ronaldo é neste momento o maior goleador da nossa seleção, mas diante da Alemanha, o capitão português continua em branco. Por isso, e de forma a incentivar Ronaldo para o encontro de amanhã, decidimos idealizar aquele que poderá ser o primeiro golo frente aos alemães. E para isso, contámos com a ajuda dos portugueses. Preparados? Vamos lá ouvir. Ponta Bé, Luísa, Pará do Patrício, bate longo, bate longo, conquistado ali de cabeça por André Silva, André Silva, a bola vai para Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, anda na área, caiu, caiu o Bruno Fernandes, é mergulho. Mas o árbitro apita para a marca de grande finalidade, vai agora ao VAR, querem que faça ao VAR também. Ronaldo, finta um, finta dois, finta o terceiro, quarto, quinto, sem golo, golo, ai, mas que era golo, golo, excepcional, excepcional, eu adoro. E aí vem o árbitro, peralti, peralti para Portugal, e quem vai bater? Bruno Fernandes, como sabemos, bate muito bem penaltis, e conquista muitos deles, mas acho que todos sabemos que quem vai bater este é Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, para mandar Portugal aos oitavos de final do Europeu de Futebol 2020. Bruno Fernandes controla na profundidade, Bernardo Silva, Bernardo Silva conduz, finta um, finta dois, picado, Ronaldo, um golo, um zero. Primeiro gol de Ronaldo, contra a Alemanha. Ronaldo coloca a bola na marca de grande finalidade. Ele dá um passo, dois passos, três passos. Respira fundo Cristiano, estamos todos a respirar contigo Cristiano. Cristiano, 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 Cristiano. Gool! Portugal! Sim! Decidimos também, com a ajuda do jornalista Nuno Braga da Antena 1, proporcionar um cenário ainda mais profissional. Estamos nos últimos instantes da partida, a equipa da Alemanha vai atacando lá do esquerdo, o Sánecruz. Atenção, Avertz, que perigo, bola vai ao poste. E depois é Rafael Guerreiro quem atrasa para o guarda-redes com o peito para Patrício, que colocou manualmente fora da área. Lá vem a equipa portuguesa, muita sorte para a seleção lusa. Conduz a bola Bruno Fernandes, com o dor central, na diagonal, entregou para o Bernardo Silva, está isolado. Toca para Cristiano Ronaldo, pico, a bola, golo! Portugal, golo! Golo! É da seleção portuguesa! Ideias e lances não faltam, por isso, Ronaldo, a bola está agora do teu lado. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!